Um salve com muita alegria! Eu quero fazer um convite com todo o amor do meu coração para você que deseja entender o sacerdócio de Umbanda, conhecer as obrigações, saber como fazê-las, mesmo sem ter um curso presencial, que é a grande limitação da maioria das pessoas que estão distantes dos grandes centros ou até mesmo em outro país. Desenvolvemos para você o curso Umbanda e Boa de Fundamentos para o Sacerdócio com a benção do meu pai de Santo Ronaldo Linares, aquele que conheceu Zé Lio. E a gente está fazendo isso de uma forma tão grandiosa para vocês, de uma forma de um suporte maravilhoso. Não é um curso voltado para os seus guias nem para a sua mediunidade no terreiro, mas um curso voltado ao que o sacerdote deve fazer para levar todo o auxílio e conforto para os filhos, para assistência, como administrar uma casa, como se comportar perante a sociedade, a comunidade do terreiro, como prestar as suas obrigações, como assentar um terreiro. É tudo aquilo que você precisa saber para viver um sacerdócio de muito equilíbrio e de muita alegria e prosperidade. Então fica mais uma vez o meu convite. Me permita ser o seu professor. As inscrições estão abertas. Até o dia 30 de junho você tem um pequeno desconto na matrícula. As aulas começam em 27 de julho. E eu vou ter o prazer de começar mais essa jornada com você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho